Agora o esporte, atletas mirins do Amazonas se preparam para ir em busca de medalhas no Pan Kids de Jiu Jitsu nos Estados Unidos. A competição é no próximo mês. Quando esses quatro amigos entram no tatame, a disputa é pra valer. Micael, João, Diogo e Giovanna se preparam para representar o Amazonas no Pan Kids, a maior disputa de Jiu Jitsu do mundo, que vai ser realizada em Los Angeles. O campeonato que acontece nos Estados Unidos, lá estão as melhores crianças do mundo para competir. E é muito importante desde o início eles já terem um título desse tamanho no currículo esportivo deles. Giovanna é a única menina do grupo. O pai não gostava nada da ideia, mas ela insistiu e passou a treinar escondido até ganhar o primeiro kimono. Teve um dia que ele chegou mais cedo do trabalho e acabou me vendo lá. E ele comprou o meu primeiro kimono. E a partir das competições eu fui gostando e eu vi que aquilo me completou. Eu me identifiquei com o esporte. Depois que o pai resolveu apoiar, ele deixou o emprego para investir na carreira da filha. O que ela precisa, eu estou ali sempre do lado dela. O que ela precisa de apoio, de vitaminas, de academia, de tratamento, de reforço. Eu estou sempre ali do lado dela para ajudá-la. Eles ainda são crianças, mas levam o esporte a sério. Disciplina, treinos e alimentação regrada fazem parte da rotina desses pequenos atletas. O Mikael começou a lutar com apenas 4 anos. Aos 5, participou da primeira competição e não parou mais. Depois que eu entrei na academia com 4 anos, já para lutar mesmo, aí que já decidi que eu queria mesmo. Aí o papai me levou para a minha primeira competição, eu gostei e aí fui lutando, lutando, lutando e acostumei. Treina de manhã, treina durante a tarde, nas duas horas e treina à noite. A alimentação dele, nesse meio tempo que ele está se preparando para a competição fora do Brasil, muda totalmente. Quem sabe o que uma criança é, gosta de comer algumas bobagens e aí ele não pode errar em nada. Já o Diogo gostava de assistir lutas pela televisão. Até que decidiu fazer uma aula experimental de jiu-jitsu e se apaixonou pelo esporte. Meu irmão estava treinando e ele me chamou para treinar. Aí foi onde eu realmente abri o olho, que eu falei, pô, eu gosto disso aqui. Então, comecei a treinar. Assim como o amigo, o João também gostava de assistir aos programas de luta. E treinava os golpes com o irmão até se matricular em uma academia. O meu professor me incentivava muito e tal, fazia muita posição. Aí eu comecei a gostar muito, né? O meu pai me mostrava lá, as lutas, eu comecei a treinar mesmo. Os quatro embarcam para os Estados Unidos em março e no dia 16 disputam a competição. Se eles conquistarem as medalhas, a viagem deve esticar até Orlando para comemorar a vitória nos parques da Disney. E amanhã o Nacional faz mais um amistoso de preparação para as competições deste ano. O adversário é o Genos de Rondônia. E quem tem as informações sobre a venda de ingressos para a partida é o repórter Fred Rocha. Pois é, Priscila, os ingressos estão sendo vendidos aqui na sede do Nacional, na rua São Luís, Adrianópolis. Os bilhetes custam 20 a inteira e 10 a meia. O preço é 10 reais mais barato do que os ingressos que foram vendidos na semana passada para o jogo entre Nacional e Remo, em que o público foi pequeno. Dessa vez, a expectativa do Leão da Vila é de que o número de torcedores seja maior. A partida será amanhã entre Nacional e Genos de Rondônia, na Arena da Amazônia. Será um amistoso. E por enquanto, só este ano, o Nacional disputou 4 e está invicto. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E para quem está acima do peso e quer ficar em dia com a saúde, já pode participar da terceira edição do programa Manaus Mais Saudável. As inscrições terminam na próxima semana. Pessoas com histórias parecidas e um único objetivo, emagrecer. Carla vai participar do programa Manaus Mais Saudável pela primeira vez. Hoje ela pesa 90 quilos e a meta é ousada, chegar aos 65. Eu acho que a motivação de fazer o exercício todos os dias, que a meta do programa é exercício todos os dias, sete dias da semana. Em Dalécio também teve que se readaptar a uma nova rotina. Na primeira edição ele pesava 157 quilos. Na segunda baixou para 120 e agora o objetivo é chegar aos 90 quilos. Cada perda de peso é uma vitória. Cada dia na academia é uma vitória. E é uma sensação que não tem explicação. Nas duas edições anteriores, os participantes perderam ao todo duas toneladas de peso. Nesta já são 85 inscritos, mas ainda dá tempo de participar. E agora para participar você deve entrar no site www.manausmaisaudável.com.br E lá você deve fazer sua inscrição e fazer os exames, que é o hemograma completo e o eletrocardiograma. Para que a gente não tenha nenhuma surpresa durante o evento. São 90 dias intensos de exercícios físicos diários, além de acompanhamento de nutricionista, personal, psicólogos e quiroprático. E hoje de manhã pesquisadores se reuniram no Passo da Liberdade. O assunto foi a vida da violinista amazonense Ária Ramos, assassinada no século XIX. E uma exposição fotográfica ajuda a contar um pouco dessa bela e esquecida história. A música revela um ar melancólico. Essa foi a última canção que Ária tocou antes de morrer. Essa foto é o único registro da artista que se tem até hoje. A jovem violinista morreu em 1915, durante um baile de carnaval. A ideia de pesquisar sobre a artista partiu dessa escultura de mármore. A obra de arte representa a própria área e foi construída no túmulo dela, aqui no cemitério São João Batista. E o pesquisador e fotógrafo Tássio Melo foi quem decidiu resgatar esta bela história. Através de uma visita no cemitério São João Batista, fotografando, em 2011, eu me deparei com uma escultura de uma mulher aparentando ter relativamente o mesmo tamanho real. Foi aí que eu me apaixonei e tive interesse de descobrir um pouco mais sobre a história. Mas essa não é a primeira vez que a vida de Ária foi pesquisada. Na década de 70, Carlos Amite foi o pioneiro. O título que ele deu à matéria é a bala perdida que matou Ária Ramos. Então, sugere pelo título que ela tenha sido vítima de uma bala perdida e não de um crime premeditado. Até hoje é um mistério, né? Desta vez, um grupo de 17 pessoas deu vida à trajetória da violinista. São 20 fotos. Uma modelo paraense foi quem representou a artista. Os registros foram feitos em prédios históricos do centro de Manaus. Nós tentamos fazer o resgate histórico por meio da locação. Nós utilizamos um prédio que tinha uma parede com muita textura, que tinha janelões antigos. E aí, dessa forma, a gente traz a época da Ária para o presente. E quem foi conferir a qualidade do trabalho se impressionou. Incrível a sensibilidade que esses fotógrafos tiveram para captar toda essa magia, meio que carnaval, mas com esse acontecimento que é triste e fica essa coisa meio bucólica. Achei incrível. Tudo sobre a vida diária foi discutido em uma mesa redonda, formada por pesquisadores e artistas. Quem pôde ajudar revela a satisfação de fazer parte do trabalho. Está sendo uma experiência interessante, porque estou podendo contribuir com essa história, esse resgate, a história de Manaus. No Amazonas, as chuvas abaixo da média têm prolongado o período de seca. Quem navega para a região do Alto Rio Negro tem dobrado a atenção. O baixo nível das águas dificulta a navegação. No porto de Manaus, uma faixa de areia se formou. As embarcações que ficavam próximas agora estão mais distantes. O caminho longo dificulta o trabalho e diminui o lucro dos carregadores, que levam e trazem mercadorias dos barcos. Então fica mais difícil, realmente. Então se tiver que carregar 10 sacos de farinha, na cheia eram contra as viagens? Nós damos 5 viagens. Na seca, com certeza nós vamos dar as 10. O Rio Negro baixou 44 centímetros em 14 dias. A última vez que isso aconteceu foi em 2005. Para seu Valderino, que monitora o nível dessas águas há mais de 50 anos, o rio já deveria ter começado a subir nessa época do ano. Não estamos no período de vazante. Isso é uma coisa momentânea que tem ocorrido, como ocorreu várias vezes aí. Em alguns municípios do interior do Amazonas, a navegação foi prejudicada. Grandes barcos já não passam. Seu Raul navega há 15 anos e diz nunca ter visto uma situação como a atual. O rio está em torno de um metro e pouco de profundidade. São 1,20, 1,30. Essa é uma época conhecida como o inverno amazônico aqui na região. Mas as chuvas estão bem abaixo da média. E isso tem contribuído com o cenário de seca em muitas áreas do estado. As chuvas bem abaixo da média, em função da presença do fenômeno é o ninho. Esse que está ocorrendo nesse momento é um dos cinco maiores já registrados, desde que começou a se registrar o fenômeno, por volta de 1950, década de 50. Em Presidente Figueiredo, cidade das Cachoeiras, que fica na região metropolitana de Manaus, a principal corredeira do município está quase seca. Isso despertou a preocupação dos agentes de saúde. É que a água parada nos buracos das rochas pode se transformar em criadouro do Aedes aegypti. Como a corredeira secou, deixou espaço. Então a gente veio hoje aqui vistoriar. A gente sabe que a dengue é uma doença preventiva. Três municípios estão em situação de emergência devido à vazante prolongada do Rio Negro. Em Barcelos, a seca severa tem causado queimadas. Em 14 dias, 42 focos de incêndios florestais foram registrados. Esta edição do Jornal em Tempo pela internet fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.